Ué, eu acho que essa pergunta eu já respondi ontem, meninos. Essa já foi. Clau, sou recém-formada em enfermagem, não tenho encontrado emprego. As coisas não estão fáceis, isso já passou. Porque essa daí é até de uma pessoa que me pergunta se eu acho que ela deve se arriscar no exterior e tal. E eu falei pra ela que tudo vai depender do quanto ela tem de reserva, do quanto que ela pode disponibilizar pra ir pra um outro país e aguardar até fazer uma rede de apoio, se ela não tiver. Se ela já tiver alguém lá e tiver um emprego lá garantido, aí é outra história. Mas agora vamos lá. Anônima. Meu marido está doente, está acamado, estou cuidando dele, mas estou muito cansada. Tenho mais de 60 anos e minha vida hoje em dia se resume a cuidar dele. Estou exausta dessa situação. O que fazer? Minha amiga, eu tenho pensado muito nisso, mas eu confesso que eu não pensei na relação marido e mulher. Mas eu sempre penso assim, se fosse com a gente, se fosse com você, o que você esperaria que o seu marido fizesse? Eu acho que você esperaria que ele cuidasse de você, né? A Bíblia fala que não há cruz maior do que a gente possa carregar. Eu não sei se você pode contar com alguma rede de apoio. Eu não sei se você tem filhos, se ele tem irmãos, se ele tem alguma pessoa mais próxima que possa te ajudar nesse momento. Mas a gente precisa de rede de apoio, porque, claro, a gente não vai dar conta sozinhos. Eu disse que eu tenho pensado muito nisso, porque eu tenho pensado muito nesse cuidado dos filhos com os pais. E eu estava pensando outro dia, puxa, a gente tem filhos no auge, normalmente, da nossa carreira profissional. Na flor da idade, na juventude, com mil coisas, mil sonhos, mil vontades. E a gente dá uma boa freada na vida da gente para cuidar dos filhos, né? E aí, quando os pais ficam velhinhos, eu vejo muitos filhos sem disponibilidade, sem tempo e sem vontade de cuidar dos pais, que seria a ordem natural da vida. E não é para sempre, é por um tempo, né? Ou para sempre, enquanto eles estiverem aqui. Mas em relação ao marido e mulher, a minha resposta para você é o que você gostaria que fosse feito a você. Faça para o seu marido. Mas não esqueça que para amar ao próximo, a gente tem que se amar. E se amar é também respeitar que os seus limites, eles têm começo, meio e fim. Tá bom? É isso. Pensa nisso, conta com uma rede de apoio. Deus te abençoe e abençoe o seu marido com saúde. Vem, tchau. Vem, tchau. Vem, tchau. Vem, tchau.